é então pessoal vamos lá não é como é que eu falo que nada é tão difícil que não possa piorar pode pode piorar sempre é na realidade eu vou fazer um vídeo eu tinha feito vídeo ontem só como está um vídeo muito desgastado na internet só dá isto eu terminei excluindo e não coloquei no youtube sair porque já se fala tanto da mesma história que fica chato então quando está muito a batom muito batido esse vídeo eu soube uma determinada questão eu eu passo batido não faço só conversando com amigo meu agora toninho falou meu fala eu inclusive até coloquei o até abrir o seu canal ontem lá do youtube me vê se você tinha comentado a respeito disso não tinha comentado é questão da sandrinha a sandra lado a de brasília que teve um caso né com o mendigo então assim é história eu vou fazer bem assim um assim um uma uma coisa direta é para explicar como foi a situação vocês devem estar sabendo porque isso aí tá caiu na mídia tá todo mundo sabendo a respeito disso a sandra ela é uma missionária de brasília segundo ela saiu com a sogra para visitar os mendigos principalmente um tal do mendigo lá que ela já ela já tinha falado que ia visitar ele para ajudar e tal aquele negócio todo então chegando lá tem as fotos que vou colocar aqui ele tá praticamente beijando o pé dela tal e ela não sei se ela tava ali orando que ela tava fazendo sei que ela estava dialogando com ele conversando com esse me digo é certo o que acontece determinado momento esse me digo pedir um beijo para ela aí na hora ela falou que não sabia se ela quando ela 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 entrou numa uma espécie de ilusão na cabeça dela e ela falou que ela via deus e às vezes ela viu o tal de eduardo eduardo é o marido dela que é personal trainer um bombadão lá então o que acontece ela nesse momento é esse mendigo falou para ela para ela voltar a falar com ele mas sozinha sem a sogra inclusive em depoimento ela falou que na hora que esse mendigo pedir um beijo ela chegou a dar um beijo no mendigo de frente da sogra a sogra achou um absurdo e então resumindo ela retornou encontrou com esse mendigo o mendigo entrou no carro segundo ela o mendigo ficou acariciando os pés dela e falou para eles ir num local mais afastado um local mais tranquilo mais isolado e ela foi com ele até perto de uma escola lá perto se eu não me engano de uma de um terminal de ônibus quero lugar mais reservado e lá eles terminaram fazendo isso mesmo está pensando dentro do carro certo misto o eduardo personal trainer marido dela ficou sabendo que a a sandrinha não estava junto com a sogra estava em outro local e ele saiu que nem louco atrás dela procurando ela quando ele encontrou o logan branco um carro dela e ele se deparou olhou pelo vidro e viu a esposa transando com mendigo dentro do carro olha que cena do cara então é assim eu não tô falando questão é do mendigo o cara que tá morando na rua o cara ele é homem não deixou de ser homem ele é homem ele tem a muitos deles tem a condição é é psicológica normal né como todos nós só que não deixa de ser homem então assim nós estamos falando em questão de higiene aí sim esses caras moradores de rua a gente sabe que não não tem a higiene adequada né como é é os demais pessoas nessa situação de rua então resumindo a história terminou ele apanhando esse me digo apanhou do do eduardo maridão inclusive ele falou que valeu cada bicuda que ele tomou porque ele tinha dado uma pegada com a tal da sandra que não é uma mulher feia é uma mulher bonita é e terminou o eduardo que além de tomar uma ponta ainda com com a mulher dele com mendigo bateu no mendigo e ainda vai responder por agressão por ter batido no mendigo e segundo relato da própria esposa dele no na delegacia não foi isso né que lá que eu posso falar a palavra porque foi de comum acordo fazendo entre os dois tanto ela quanto o mendigo estava em comum acordo de fazer isto dentro do carro então deu ruim eduardo tá feito pessoal até mais se inscreve curta o vídeo e tamo junto